Os paisão pessoal, sem muita novidade, só pra informar vocês aí O mesmo de sempre, BR-116, estado de Minas Gerais Os buracos, sorrindo para a galera Os buracos, sorrindo para a galera Parei ali atrás e dei uma calibrada no pneu pessoal Aquele... O gestal de alongador lá pra... O gestal de alongador lá pra murchar pneu é uma maravilha, pra baixar, ele não chega a murchar, ele abaixa, pessoal Ele não chega a murchar pneu, ele abaixa o pneu 70 libras mais ou menos Recalibrei o pneu no tiozinho ali atrás, pessoal Eu acharia do Betão Cara, humilde, gente boa Humilde, gente boa Não quis cobrar, eu falei quanto que é, não quis cobrar pra calibrar o pneu Depois que ele calibrou Dei oito real pra ele, de gorjeta, pra ele O que eu tinha na carteira também Dei oito real de gorjeta pra ele O que eu tinha Ele tem de boa, ele faz vários serviços lá, pessoal Vários serviços Na boa charinha dele Ó, serviço de pneu, troca de pneu, desmontagem, câmera, tip-top Bico sem câmera, vulcanização Alinhamento É os que ele faz ali na boa charinha Tem lugar que você... Tem lugar que você vai calibrar os pneus, pessoal O cara tio vai com aquela cara de quem fomeu e não gostou Você não quer de graça Ele calibra, você vai dar uma gorjeta pra ele Você fala, ó, é dez contas Não tem problema, a gente paga A gente sabe que tem o gasto Pra calibrar os pneus Tem o gasto pra calibrar os pneus Tem o compressor, gasta energia pra fazer ar Não é igual a mulher sapos Que dizia estoque A mulher sapos Que queria estocar vento, pessoal Que queria estocar vento Então pra gerar o ar tem que ter energia Não é estocado o vento Que vai no compressor pra calibrar os pneus Aí, pessoal Aqui eles fizeram o serviço de tampa buraco Qual o tamanho dos quadrados, pessoal Agora vocês imaginem como é que estava a situação Aí lá pra trás Depois do posto paizão pra lá Continua dando o buraco do mesmo jeito Agora vamos ver aqui Quanto tempo dura, pessoal Vamos ver quanto tempo dura esse daqui Tem muitos lugares aí que não tem condições de fazer serviço de tampa buraco Tem que ser recabeamento Mas pelo jeito o recabeamento eles não querem fazer Dá pra vocês terem uma base O tamanho do quadrado Eles fazem o quadrado aqui Aí ali na frente abre o buraco de novo Daqui uns dois, três meses Porque os buracos pequenininhos Se as faltam rachados, pessoal Vai virar buraco tudo de novo Agora não sei se o DR ou o DNIT deu dinheiro pra Pra eles pra Pra fazer o recabeamento Eles fazem buraco pra economizar Não sei Na verdade é do governo federal, né Que dá o dinheiro Que manda o dinheiro pra eles Fazer o serviço E aí E aí E aí